Por que será que eu vejo sempre o seu rosto? Em todo lugar, será que você pensa em mim? Quando fica assim, sozinha e sem ninguém Pra te desviar, eu gosto de você mais do que eu lhe enfiar Eu sei que tenho que te esquecer Mas vai demorar uns dias Se por acaso eu te encontrar, ler no jornal do dia Caso eu for te cumprimentar, caso você ria Isso pode me atrasar a esquecer o que eu queria E você vai ter que aguentar, meu amor, por mais uns dias Eu gosto de você mais do que eu devia Eu sei que tenho que te esquecer Mas vai demorar uns dias Se por acaso eu te encontrar, ler no jornal do dia Caso eu for te cumprimentar, caso você ria Isso pode me atrasar a esquecer o que eu queria E você vai ter que aguentar, meu amor, por mais uns dias E você vai ter que aguentar, meu amor, por mais uns dias E você vai ter que aguentar, meu amor, por mais uns dias A CIDADE NO BRASIL